É isso aí, tapiscation, tapgravation, pastovlog, motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas. Eu queria agradecer aí o número de 641 inscritos no meu canal. E eu falei para os amados aí fazer aquele pedido de salve, né? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu vou dar aqui então aquele salve aí para todos meus amados. E outra coisa, todos que foram mencionados aqui o nome, eu gostaria que você visitasse o canal deles. E se inscrevesse lá, eu tenho certeza que eles vão retribuir no teu canal, amém? Então vai meu salve aí para o pé vermelho, meu amigão. Que Deus te abençoe, pé vermelho. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, em nome de Jesus. O Marcos Life. Isso aí, Marcos Life Motovlog. Carapicuíba, São Paulo. Para o Rogério 76 de Piracicaba, São Paulo. Também para o Bruninho Ronieri da Faze 250 de Fortaleza, Ceará. Deus te abençoe, Bruninho. Para a Startin, né? Aquelas moças que tem aquele canal, visita o canal delas. É uma benção de Deus. Para o Lívio, né? O Lívio BSB de Brasília. Eu te abençoe, Lívio. Em nome de Jesus, o Matheus Bike Vlogs. O Matheus é lá de Taboão da Serra, São Paulo. Matheus, estamos juntos. Matheus Bike Vlogs. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. O Amaurisco. Esse é o Amaurisco que tem cada receita maravilhosa. Ele tem uns vídeos aí, até de motociclistas. Muito legal. Um abraço para você, Amaurisco. Para o Cambaleão também. Que Deus te abençoe, Cambaleão. O Guilherme Motovlog, Nova Serrana, Minas Gerais. Que Deus te abençoe, Guilherme Motovlog. Em nome de Jesus, vai um salvo aí para vocês. Como eu disse, cada um que está sendo mencionado, que visita o canal deles. Amém? Estou divulgando o canal deles. E você se inscreva lá e vai ter a sua retribuição. Também para o Gé da CG de Capivari, São Paulo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, o Gé da CG. Ele é de Capivari, São Paulo. Também vai para Lili Etcetera. É o canal aí, né? Duma moça legal demais o canal dela também. Que Deus te abençoe, Lili. Sempre aí, né? Comentando nos meus vídeos. Todos aqui, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. O Márcio Motofilmador, é, lá de BH. Que Deus te abençoe, Márcio Motofilmador. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Motoca Leite, de Sorocaba. O Josiel da CG, de Amaragi, Pernambuco. Valeu, Josiel. Deus te abençoe, em nome de Jesus. O Tiago do Corte. É isso mesmo, Tiago do Corte. Se inscreva lá no canal, hein? O linda Pernambuco, ele é de lá. Natiel RC300 Motofilmador. Olha, Natiel. Sempre aí curtindo. Que Deus te abençoe, hein? Amém? O Henrique 99. O Herbert Motofilmador, lá de Manaus, né? Lá no Amazonas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. O Alex Motofilmador. Que Deus te abençoe, Alex. Em nome de Jesus, Alex Motofilmador. Tiago TG7001. Ele é lá de Vila Velha Espírito Santo. Eu vou estar lá na Praia da Costa, viu? Estou pretendendo passar minhas férias lá, tá? Que Deus te abençoe aí, né? Em nome de Jesus. Tiago, né? Que é o TG7001, o canal dele. Lá de Vila Velha Espírito Santo. Também projetos com Cristo Filmes. Que Deus te abençoe, meu irmão. A paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Sobre o Natanizando. É um canal aí de um jovem. Muito legal também. O Lencioni, o LL70, de São José dos Campos, São Paulo. Aquele like aí pra você também, viu? Lencioni, sempre comentando aí nos seus vídeos. O Jeff86, Motofilmador. Que Deus te abençoe, Jeff. Paz do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. O Matheus Vídeos. Vídeos de Vila Velha Espírito Santo. Amém. Outro Matheus. Deus te abençoe, Matheus. O Dudu, DSK600F. O Júnior da Faze 250. A Cris Oliveira. Que Deus te abençoe, Cris Oliveira. E os louvores. Em nome de Jesus. Marcos VMC. Tá bombando aí, hein? Arambaré, Rio Grande do Sul. O canal abençoado dele, viu? Carfight Compilation. Amém. Vai lá também. Se inscreva ao Galileu Motovlog. Esse é Galileu sempre, né? Prestigiando o nosso canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A Catiuxa. O canal chama Catiuxa. Vai lá também. Se inscreva o Bair Rodrigues, né? Eu conheço lá no meu Facebook como Jô Bair Rodrigues. Que Deus te abençoe, Bair Rodrigues. Um canalzão legal, hein? Marcelor, 1250R, de São José do Rio Preto. Que Deus te abençoe, Marcelo. O RR Motovlog. O Matheus Freitas, outro. Ele é lá de Monte Carmelo, Minas Gerais. Deus te abençoe, Matheus. Matheus aí tem um canalzinho legal. Visita o canal dele e deixa lá o seu like, a sua inscrição. Amém? Que Deus te abençoe. Vezinho da XJ6. O Paulinho da GoPro. O Glaucio da XJ6. O Alisson Borges Motovlog. O Tito Capão. Lá de Capão Redondo. Que Deus te abençoe, Tito. Sempre presente nos comentários. Os Ezequias Andrade. O Rubão da Motarde. Lá de Blumenau, Santa Catarina. Uma praça aí. Rubão, Deus te abençoe. Também por Fantasma. Lá de Blumenau. Amém? Tá começando o canal aí. Já tá com quase 50 inscritos. Tá bombando já, hein, Fantasma? E Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Tem muito. Amém? Só o Love 600. Deus te abençoe. Também o Marcos Nito de Aracaju, Sergipe. Uma Vio Motovlog. Cidade Natal. Né? Lá de Natal. Rio Grande do Norte. Aquele like pra você também, amigo. E Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Skywave 400 LTDA BS. Né? Um japonês aí que sempre está curtindo. Sempre participando conosco aí. O VSEVT canal. Amém? O Rafinha FDR. Também quero mandar pro João Batista. Lagoinhas, Bahia. Também pro Igor TW. Paraná. Um canal legal. Quase um car, hein, garotinho? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Rogério LF. De Fortaleza, Ceará. Né? O Mix Oliveira. É outro que não deixa de sempre estar ali comentando nos meus vídeos. Leque ou Link. 1.500. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. O Cartmate. Que Deus te abençoe. Outro canal. Né? O Manezão Motovlog oficial. Outro parceiro legal aí. O Barbeiragem Posto de Casa. Meu amigo Itamar. Que Deus te abençoe, Itamar. Você lança aí todos no campo do YouTube. Que Deus, né? Que Jesus Cristo ter saúde. Em breve, em breve. Você esteja aí pilotando. Em nome de Jesus. Também vai pro MR Cavalo 14. Vai pro Michel da Titã 160. Vai pro canal Você Top. Canal daquela nossa amiga legal. Você é top. Ou seja, o canal chama Você Top. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Camando Games. Um pouquinho de tudo. O Jairo Moto Filmador de Brasília. É esse o Moto Grupo Avançar em Cristo. Meu irmão em Cristo. E pastor Michel. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pro canal Me Entende. É esse o nome do canal mesmo. Me Entende. O outro Elton Silva. Y OBR Black. Guilherme Moto Relax. É o Guilherme aí. É um show o canal dele. Amém? Benção de Deus. Também o Gabriel Souza de Monte Carmelo. Que Deus te abençoe. Minas Gerais. O Michel da Titã 160. O Evilson Moto Filmador de BH. Oi, Evilson. Que legal. Moçando a minha BH. Já morei em Bar Floramar. Muitos anos. Que Deus te abençoe. O Will. E a Lê Moto É Vida. Que Deus abençoe a vida de vocês. Então todos aqui. Tem muitos que estão começando. Eu gostaria que você visitasse o canal deles. E se inscrevesse lá. E deixasse o seu like. E o seu comentário. Amém? Em nome de Jesus. O Will e a Lê Moto É Vida. É edição lá de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. O Eliel da XR é de Curitiba. É isso aí, amigão. Paraná. O Guima 0007 Fu. Ô, Guima. Nós estamos esperando seus vídeos aí. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Também para Agnaldo Feliciano de São Paulo. Zona Norte. Para Maura Maria. Minha irmã. Que Deus te abençoe. Lá do Nordeste. Tem um canal maravilhoso também. Claudio Ivan Silva. Outro irmão em Cristo. Lá de João Pessoa. Bom, que Deus te abençoe. Viu, Claudio Ivan? É uma benção que você adquiriu aí seu veículo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Também para o De Paula. O De Paula sempre está comunicando aí. Sempre está comentando. Sempre está deixando o like dele. É um canal de games. Muito legal. Um abraço, De Paula. O canal Pato Moto Júnior. O canal Pato Moto Júnior. De Pato Branco, Paraná. Um abraço, meu amado. Outro também. O Fernando Dabiz de Camaragibe, Pernambuco. Deus te abençoe, Fernando. Quase um cá, hein? Também o Leão da CBR. Leão da CBR. Também para o Neto Cardoso, de Campina da Lagoa, no Paraná. Que Deus te abençoe, Neto Cardoso. De Campina da Lagoa, no Paraná. Se inscreve lá. Amém. Está começando também. Dá aquela força para ele. Em nome de Jesus. O Eduardo Leão Motovlog, de Vila Velha. É o Leão Motovlog, de Vila Velha, Espírito Santo. Vai lá também. O Tida XJ6. A Pátia ZB do 96. Do Vertinho, de São Caetano, Pernambuco. O Vertinho 96, também de São Caetano, Pernambuco. Também para o Miranda Motovlog. O Pastor. Que Deus te abençoe, lá de Pouso Alegre. O Iago 69. O Kalevlog. O Kevin. Kevin Levin, KLTV. O TV. O TV. Kaique Games. Um cá, hein, Kaique? Está quase chegando. Moto QNC7 também. Quase chegando. Tudo um cá. Fazer 46. Um abraço. Magrão da XJ. Lá de Floripa, né? Santa Catarina. O Marcelo Costa Motovlog. O DNL 90 de São Paulo. É isso aí. O Nilson 170 Motovlog. Do Motogrupo também, da Paraíba. Duas rodas. Campina Grande. Paraíba. Um abraço aí para o Motoclube, hein? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. O Nilson 170 Motovlog. Com o Motogrupo da Paraíba. Duas rodas. Que Deus te abençoe. De Campina Grande. Matheus da Bicinza, Cariacica, Espírito Santo. O Mossegão Big Bati. Que Deus te abençoe, Mossegão. Sempre presente nos meus vídeos. E sempre. Você sabe que eu estou lá. Também para o SBR 150 de Fortaleza, Ceará. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Também vai para a Petinha Silva. A Petinha sempre participando conosco. E o Anderson Souza. De Fortaleza, Ceará. Vai lá. Se inscreve no canal deles. O Maicon da CB. O GS 500. O Marcão de Salvador, Bahia. O Adenilson CB 300. Cadela Negra. A Denilson sempre presente nos nossos vídeos aí, comentando. A Denilson CB 300. Cadela Negra. Luiz Carlos 842. O Anselmo GTI. O Renato Moto IES. Está piscando? Está gravando. O canal é esse aí mesmo. Chama isso mesmo. Se inscreve lá. Ivan da Rap Sol. Que Deus te abençoe, Ivan. A paz do Senhor esteja sobre a tua vida. O Ivan também sempre presente. Ele é de Fortaleza, Ceará. Também Rotas do Nordeste. Sempre mostrando as rotas do Nordeste. As rodovias. Dando muitas dicas de trânsito aí para nós. Deus te abençoe, meu irmão. A Rosana Oliveira. Deus te abençoe, meu irmão. O canal também abençoado. O Lanco Motofilmador. Motofilmador lá de Belém do Pará. Um abraço. É esse aí. O J33 da Hornet. Que Deus te abençoe. O Nunes 07. É esse aí. O Alex Montovlog. E também para o Rick Gamer. O Rick Gamer é meu filho. Está começando agora. Dá aquela força para ele. É o Marcão. O Marcos Vinicius. Está maior do que o pai. E também para o Brother Games. E para o Trânsito ZNSP do meu amigo Caio. E para o Gabriel KLC. Que Deus te abençoe. Está piscando? Está gravando? E eu tenho uma palavra de Deus para você. Romanos 8.28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que andam segundo os seus propósitos. É isso aí. Rumo a 700. E tem mais. Falta pouquinho. Viu? Então o que eu vou fazer nesse mês de agosto? Se eu chegar a 700. Nos 700 eu vou fazer o sorteio de um par de punho. Ok? Então olha. Chegando a 700. Tem que ser esse mês de agosto. Então pede os seus amigos para inscrever no canal. Amém? Deixar o comentário. E vou dar um par de punhos. Amém querido? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Vlog e Motovlog. Pregando o Evangelho sobre duas rodas. Que a paz do Senhor esteja na tua vida. Está aí a feira 250. Mas a feira 125. Também está no meu coração. Está lá na minha garagem. É uma benção de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.